É hora de exaltar a força que impulsiona nosso progresso. No dia 25 de maio, celebramos a importância da indústria e seus protagonistas. Como representantes desse setor, nós da Baldam temos orgulho de estimular a inovação, gerando empregos e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Projetamos e fabricamos máquinas que revolucionam a produção agrícola, equipamentos de ponta que otimizam o trabalho no campo. Reconhecemos a responsabilidade que acompanha esse protagonismo, buscando sustentabilidade e ética. Vamos celebrar nossas conquistas, nossa resiliência e, sobretudo, nossa capacidade de transformar o ecossistema do agronegócio. E reconhecer a importância da indústria como o motor do desenvolvimento econômico e social. Nessa data fica nossa homenagem àqueles que dedicam suas vidas a essa incensante missão, que é alimentar o mundo. Aos nossos colaboradores, fornecedores e parceiros, pelo papel fundamental no processo industrial. Que a chama da indústria continue acesa, servindo de norte para um futuro próspero. Sempre presente nesta terra, pelo agro e pela vida. Esta é a nossa vocação, hoje e amanhã. Aos nossos colaboradores. 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 O que é isso?